Bem, estamos aqui com a doutora Anívia Carvalho, estamos na UBS da Tresidela. E eu gostaria que a senhora falasse pra gente sobre a incidência, né? Que tipo de situações acometem mais as crianças nesse período, embora tradicionalmente a gente acompanha que esse período a incidência maior é respiratória. Porém, parece que tem mudado, né? É, nós estamos vendo agora, nesse período de chuvas, nós estamos vendo um aumento da incidência de doenças jarreicas agudas. Anteriormente a gente acabava vendo, às vezes, um aumento da incidência de doenças respiratórias, mas não é o que está acontecendo neste momento. Talvez isso esteja influenciado pelo uso da máscara também e veio a diminuir um pouco esses casos das doenças respiratórias. O que nós estamos vendo agora é a incidência de doenças jarreicas agudas. A senhora atende também lá no Hospital Municipal, o infantil, né? E como é que está a demanda, assim, no seu plantão, principalmente? É, a demanda tem aumentado, né? E nesses últimos dias, nesse início, deste último mês, tem aumentado muito também a incidência de doenças jarreicas agudas, que a gente chama da virose da mosca. A gente acredita que, nessa época de chuva, aumenta a proliferação, né, de moscas e isso acaba acontecendo com isso, a contaminação dos alimentos. E talvez também na manipulação, porque a doença jarreica aguda, ela não é produzida totalmente, somente pela questão da contaminação dos alimentos pelas moscas, se não também pela preparação e manipulação desses alimentos, com as mãos não devidamente higienizadas. Então, isso tem aumentado a incidência, né, de doenças jarreicas agudas, principalmente nas crianças, neste período de ano. Isso chega a levar a casos de internação, por exemplo, ou não? Sim, alguns casos de internação, porque os sintomas principais são vômitos, jarreia, febre, cólica abdominal, mas nos casos mais graves chegam à desidratação e, às vezes, é necessário a internação para poder melhorar o estado dessa criança. Então, a questão maior e a forma preventiva é a higienização mesmo dos alimentos? A forma de prevenção seria a higienização regular das mãos, a manipulação correta dos alimentos na preparação, no uso dos utensílios higienizados. E é muito importante também que, como a maioria está devida à questão do vetor da mosca, é importante a coleta regular de lixo e armazenar o lixo de forma correta, né? Exato. Colocar em bolsas fechadas, não deixar expostos, porque isso chega a ter o aumento da proliferação das moscas justamente por conta do aumento e a manipulação errada do lixo. Então, é importante que, ao desprezar o lixo, seja de forma correta. E, quando você for realizar a manipulação dos alimentos, a higienização correta das mãos. Muito bem. Muito obrigado, doutora Anívia. Obrigado. Obrigada.